Oi, tudo bem, gente? Eu sei que várias pessoas acompanham o canal há muito tempo e já conhecem o Alvin. O Alvin, pra quem não conhece, é o meu cachorrinho. E muita gente tem me pedido nos comentários aqui do YouTube, no blog e nas redes sociais pra que eu mostre mais o Alvin aqui no canal. Então, hoje o vídeo é especialmente com ele. Eu vou mostrar pra vocês como que eu dou banho nele, já que hoje é o dia dele tomar banho. Então, na verdade, ele já tomou banho, ele está aqui atrás de mim, dormindo, porque ele toma banho e fica cansadinho, aí ele come e depois ele dorme, porque ele tem que tirar a sonequinha dele da tarde. E pra quem tem cachorro, Shih Tzu, Lhasa Apso, Maltês, cachorros têm essa pelagem mais longa, esse pelo que é trabalhoso de cuidar. Eu acho que vocês vão gostar do vídeo e vocês podem até pegar algumas dicas também pra facilitar na hora de escovar, pra facilitar na hora de dar o banho. Então, eu espero que vocês gostem e vamos assistir ao vídeo! Então, eu começo esquentando a água pro Alvin tomar banho. Como eu não tenho torneira de água quente, então eu esquento a água no fogo e misturo com a água fria, até a água ficar na temperatura morninha, igual um banho de bebê mesmo. Então, a primeira coisa é tampar os ouvidinhos do seu cachorro. Então, eu coloco algodão na orelha dele. É um tamanho, assim, que dê pra você tirar depois. Cuidado pra não colocar muito lá no fundo. E aí, eu começo molhando o corpinho dele, molho o rabinho, mas eu deixo a cabeça por último, pra não ficar entrando muita água na orelha dele e tudo, né? Então, eu molho bem o pelo dele. Quando eu estiver bem molhado, aí sim eu venho com o shampoo. Eu uso um shampoo neutro de cachorro mesmo. Tem gente que usa o shampoo neutro de bebê, mas eu prefiro usar mesmo o de cachorro, porque já é próprio pra raça dele. E aí, eu começo a esfregar com a mão mesmo. Tem gente que prefere usar uma esponjinha, né? Pra tirar bastante a sujeira. Mas eu uso a mão mesmo, esfrego bem o pelinho dele. Esfrego as patinhas, esfrego todo o corpinho. Olha aí, eu tomando um banho dele. Aí, eu molho a cabeça dele bem devagarzinho, pra não cair água no olho. Passo o shampoo com muito cuidado, pra não deixar cair no olhinho também. Aí, eu esfrego bem o bigode dele, que é onde fica o cheirinho que ele come em ração. Aí, fica um cheirinho mais forte. Então, ali eu tenho que esfregar mais mesmo. E depois, enxágua. Aí, você enxágua bem, não deixa cair água no olhinho dele, coloca a cabeça dele pra cima. E enxágua bem o corpinho. Depois, a gente vai vir com o condicionador. Então, é o mesmo processo. Você aplica o condicionador em todo o corpinho, um pouco na cabeça também, pra ajudar a desembaraçar os pelos. O condicionador é essencial, porque a raça shih tzu tem o pelo que é muito fácil de embolar. O condicionador também enxágua muito bem. E na hora de secar também, tem que secar muito bem. Tem que deixar a orelha sequinha, tudo bem sequinho, pra ele não pegar nenhuma alergia. Então, aí eu já tenho as toalhinhas preparadas. Eu seco ele já, pra tirar o excesso da água. Enxugo bem. E aí, eu levo ali pro quarto, forro a cama com várias toalhas pra não molhar a cama. E eu aplico esse desembaraçante, que é um spray, é um fluido mesmo, que tem silicone pra facilitar na hora de pentear. Aí, eu começo a secar ele com o meu secador de cabelo. Eu deixo numa temperatura bem morninha, assim, quase pra frio. Então, é importante nunca deixar o secador quente, pra não queimar a pele dele, que é super sensível. Com a ajuda da escovinha, eu vou secando, vou desembaraçando ao mesmo tempo. Eu deixo o secador ligado ali na cama, como vocês estão vendo, ele tá apoiado na cama. Enquanto vai secando, eu vou escovando. Assim, facilita e seca muito mais rápido. O processo de secar em casa demora bastante, pelo dele é bem complicado de secar. Mas fica muito fofinho, olha só. Olha como eu fiquei lindo e fofo. Mais fofo do que eu já sou. Corre, Alvin, corre. Tá feliz que você tomou banho? Você tá feliz? Meu Deus. Você tá feliz que você tomou banho? É? Você tá feliz? Corre, Alvin, corre, Alvin. Bota aqui. Alvin. Ah, você achou o elefantinho? É. Ah, que felicidade tomar um banho, hein? Que felicidade tomar um banho. Ah. Alvin, fala pro pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. Um beijo e até mais. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos. E se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos.